E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Quem gosta não é o pior, que eu tô na situação. Um salve pra Zona Sul, que é o Passinho do Magrão. Que é só pro ESP. E siga que o Rival hoje não vai dar pra você. O Passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro. Uma fala com o W na frente do Rio de Janeiro, né não? E bota o fato do Rap na Viela. Tia Máximo mandando o Passinho do Menor da Favela. O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro se esconde. Eu dou beijinho no ombro e que o recalque passa longe. E cadê o vizinho em casa? Aqui é o W, eu me deixo um salve pra dar. Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé. Pra todo que der meu, eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike, você é muito fraco. Não tem por que ter recalque. Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento. Tô de ventes, que eu sou tiga. O chute é de 300. E agora, logo aqui na moral, não é pique bem. Cê veste pra mim e paga o pique pão. Aê, cê tá com uma rima que eu faço. Por isso eu pego o Mark na sua mente, eu embaraço. É pique pau, é pica pau. Esse malo é brincadeira. Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira. Aê, senhor acendeiro. Pode avisar o mandão do cabelo vermelho. É o meu parceiro, eu falo pra tudo. Rio de Janeiro é o cote do jaca. Nós é o cote do urubu. Aê, pica madeira. Se liga na moral, se o rap é mal. Vida é saindo, se é metal. Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta. Com essa rima carneça, os urubus ficaram em volta. Seu caro e vento, eu sou capaz. Sua rima é um lixo e pra nada satisfaz. Os urubus ficam em volta, da hora na provisação. Que nós é colitiano e o timão vota o meigão. Aê! 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 Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta. A verdade é que você é um bosta. O desafio eu aceitei. Na moral, desafio agora vai levar o pau. Tem que tá vendo se você vai ser isso tudo. Que você não vai aguentar no conteúdo. É verdade o desafio, aceitou minha ira. A verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não vou no mentira. Irmão, as palavras é uma Glock que atira. Na moral, aqui você não é MC. Não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Tem que morrer a ser. Aê! 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 Três, dois, um! Você vai perder pra mim sim, porque só conta mentira. Falou que o verso é uma Glock que atira. É uma Glock que atira e que tem bala no pente. Que é jogado em mãos erradas e mata gente que inocente. Mata gente que inocente. O segundo vai, agora que é inteligente. Isso é rima e não é apelo. Fala muito de pente de arma, só usa o pente do cabelo. Você não sentou arma, vai tomar no seu cu. Se você tem que nem lá da Dona Sul. Aê, parceiro, eu tenho essência. Eu só uso meu pente, pago os pibala na concorrência. Eu vou lá da Dona Sul, Dona Sul, Dona Sul, na Este. Eu vim da quebrada e rimam pra peste. Agora a gente se atrapalha. É Dona Sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha. Aê! 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 Três, dois, um! Viva! Quem que tá contando mentira? O cara da Norte? O cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar no seu cu, você é vacilão. A gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão. Aê! Eu acho que é errada, então vem daquele jeito. Que eu sei que você troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Fala que ataco, fala que ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Mano, eu tô com o Jovem de Jovem. Por isso que se repassa. Já mande Jovem que eu sou Jovem de Jovem de Jovem. Eu tô com o Pazendo mais uma marcha. Sei que você é jovem, só ativo o Jovem. Mas mano, minha Tifuji é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os trinta. Tá ligado que nós mesmo andando. Vai supor que é com o mandamento. E quando eu rimo, você fica em choque. E pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade eu sou próprio superchoque. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta. Quem mais domina é as trinta do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo. Zoando você porque é desnecessário. Por isso você vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando, minha laca. Meu parceiro, o peito tá comigo. Sua cima, cê não tira ela da tiara. Então pega o pente e gato, vê se faz a rima louca. Magrão tá de pente e gato. Tá fudido que hoje é soba. Sabe de... Oh, 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 oh. Sabe de... Só que tô bravo, mano. Sabe de... Cê tá fudido. Cê falou do baile, não tá com a canhóga. E tô nem um rosto comigo. Aguentei o rodo parceiro, ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, lá já tava aqui antes. Se ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Pois então, vai fazer acontecer. Já perdi o empobado, eu já perdi batalha. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além. Ai meu Deus. Pede pra ele tirar o faro limpa. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também, parceiro. Que agora tudo afagando é de doente. Vem lá vou um cara atacando minha dúvida. Esquecendo o meu planeta que tá aqui na tua frente. Você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder. A batalha eu nunca perdo porque ganho aprendizado. Meu parceiro aqui, eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você vê o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor. Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo. No momento que eu tô fazendo minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá vendo o cara todo mundo. Já chega aqui fazendo verso sempre na improvisada. Por isso que agora eu tô pensando em que tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada. Por isso que você voa tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendia e não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca faz nada. Falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente cê vale tudo. Calma, olha o coração que continua. Canta, meu parceiro você não é nada. Quer falar de mentir, eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso eu vira repém. Você pode até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Broly. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. E bota horas numa final que tem que ser bem pesada. Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara é onde eu desenrolo. Porque eu chego tranquilo e não freio o foco. Cê tá ciente qual que é da pista? Se vim pra na minha, mano, eu te capoto. Não vou parar na sua, não sou da rua. Cê sabe bem que a verdade já não encrua. Meu mano, eu mato esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente. Você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não fiz bagunça nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô ponelinho onde. Enquanto cê acha que tá com a bagunça. Cê sabe qual a fita, não é mais sentido. Na zona norte, voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não. A bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com o cara que é da zona norte. Aí meu mano, eu te arregaço. Cê é da zona sul que é muito mais forte. Vá pra zona sul, vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando. Na batida, mano, pode crer. Até agora cê não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai de aí, o bagulho acontece. Porque você é codro e no fim das contas. Lá pra zona norte do Rio você não volta. Só volta um posto e um salve, parceiro. Tá ligado que nem será que nem? Mesmo sendo o primeiro, ele bate. Depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou marrão. Depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando salve. E virou apresentador de televisão. Para, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Posso até ir lá no programa dos caras mandando proviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo. Vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aí meu malu, cê ficou no pé. Improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela. Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final. A final já é a final. Eu tô na linha de chegada. Aí. Cê não entendeu. Por que você não representou a improvisada. Salve pra você e um salto pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo meu parceiro. Mas se você acha que cê já ganhou. Cê tava no mínimo com um rei na sua barriga. Realmente cê tá na linha de chegada. Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. Não é bom só pra você. Tá ligado meu parceiro que você é vacilão. Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão na contramão. Você é um caminhão na contramão. Mas na hora meu irmão. Já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Vai. Você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista. Não desmereço a conquista. Porque eu sou medalhista. Onde o ouro tá no meu peito. Demorou pra ser eu. Mas cê tá ligado que você falou. Que cê superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte. E fala que cê perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque cê foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Vem geral, vem geral, vem geral. Vão, vão, vão. Sentiram hipopais, nem controvérsia. Cê na resposta ou na taque. Se cê mostrar sem ideia. Cê sabe como é só sem Chewbac. Incluso não sinta alcadeia. Se quer ser o Lion. Então fica tranquilão e calma. Só duas, né? Baixa. Ainda esperem cê terminar pra você ter mais quatro versos. E eu te quebrar na onde eu fizer meu universo. Só pra você entender cê se atrapalha. Isso é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha. Aê! Dá um milhares. É, caralho. Vamos, porra, vamos. O jogo é sujo e não admite falha. Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Aê! E ninguém ajuda com certeza essa é a parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você entender cê apareceu em barra. E nada por mim lá. Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa. Até a hora que eu chegar. Porque depois ela vai embora. Que eu vim pra te tirar. Cê acha que cê é bom? Não terei como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira. Só pra você entender cê mais um pão. E dá uma vez mais. Pão! Pão! Só pra você entender cê agora não é mais um pão. E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show. Até porque você já se entreta. Ganhei você usando a camisa do seu grupo. Fogo Alfavela. Aê! Pão! 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 Eu fui fazer um pocket, canto em minha mix o tempo inteiro. Ele ganhou porque era forte, o melhor meme era o Vineira. Caralho com a boca que cê só falou besteira. Ganhou minha pinta depois da batalha, que antes cê nunca ia tê-la. Até porque cê sabe, pode pá. Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar. Só que você tem que entender que o rap é forte. Você entregou ela, muito obrigado. Mas tá perdendo a atitude de snob. Vamos, paladão! Focado no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles são focados no passado porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Pão! 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 Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. Pão! Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Pão! Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve. Te mata os seus, a resolve. Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando. Sem maldade meu mano, como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve. Caralho, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagunho, tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida. Mudar as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. É, eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o pra não tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. E aí Agora você vai ter que entender, porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça, por isso eu te bato no trio. Demorou, mas eu vou te bater, tá ligado que abaixa a sua autoestima. Já começou inventando desculpa, falando que faz tempo que você não rima. Demorou, então agora você perde pro prado. Porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que você não rima. Faz tempo que você tá despreparado. Não faz tempo que eu tô despreparado. Com certeza eu faço autoestima. É que eu não tô despreparado. Eu simplesmente engano, mandei melhor rima. Só que você não tem jeito. E agora você tá ligado ao combate. Então você pode ficar bem tranquilo. Aventa seu nível que vem o fatality. Demorou. Eu também não mandei a minha melhor rima, mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima, porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você, porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima. Tudo que os ulus não têm é passado. Só que essa aqui é uma parada. Tudo que eu tinha passado. O meu progresso nem lá na sua cara. Só pra você entender. Só que na verdade você tá ligado ao combate. E toda vez que eu piso na uma cara. Faço grito e me diz não. Você falou que vai jogar progresso na minha cara. Que eu faço rima na batida. Você joga, eu esquivo. Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Você sabe que você já perdeu. Esquiva na batida. Eu passo na minha vida. E agora eu apareço no cê.